Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, como é você? Obrigada. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou pegar uma de uma de uma de uma de uma de uma. Quer um de uma de uma? Sim, ok. Vou pegar uma. Tente essa. Sim, porque eu quero ter uma de uma fita. Quer colocar uma de uma fita em uma de uma. Sim, pede essa. Não, não, não. Pega um de uma de uma. É uma de uma de uma? Um tempo? Sim, se quiser. Sim, se quiser. A CIDADE NO BRASIL 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 Vámonos! E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o doce? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?